Fala meus amigos, eu sou o Jeter São Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como editar o jogador Barreto do Botafogo Glorioso, meu time de coração Utilizando a ferramenta Copiar Base, eu tô aqui no PES 2021 e o Barreto aqui no meu PES ficou desse jeito que vocês estão vendo aí Gostaram? Querem fazer igual? Então já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal pra não perder os próximos jogadores Que eu estarei editando, beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o jogador que eu escolhi para utilizar como base E editar o Barreto, você vai ter que vir aqui na AFC Champions League, que é a Liga dos Campeões da Ásia, do continente asiático Junto com a Oceania lá, você vai vir nesse time aqui no time FC Tóquio, beleza? Time FC Tóquio Se você seleciona, você vai procurar pelo jogador Diego Oliveira, esse cara aqui, ó Diego Oliveira, atacante aqui do time do FC Tóquio, beleza? Selecionando ele, a gente vai editar o jogador para que ele se torne o Barreto Fique apenas com aquela aparência A gente vem aqui, ó Tá aqui o Barreto já editado, vou mostrar pra vocês as configurações dele No nome, você vai colocar aí Barreto, normal Nome nos comentários, vai ficar nenhum Não tem narração, falando Barreto Vamos ver aqui Eu acho que não tem, né? Não cheguei nem a conferir Ó, aqui ó, BR, BR, R Não tem, ó, BR Barry no caso aqui, beleza? Então não tem, tá? Fica nenhum Nome no uniforme de clube, Barreto E nome no uniforme de seleção, também Barreto ali, tudo normal Agora aqui em configuração básica, nacionalidade, Brasil Idade, 25 anos Melhor pé, o pé direito Posição registrada aqui, você marca a opção volante Posição jogável, você coloca aí, ó Opção A para meia de ligação E opção A para volante Todas as outras opções de posição ficam C Aqui nas habilidades do jogador Eu deixei desse jeito que vocês estão vendo aí Ele ficou com um overall de 74 ali de força, né? Então vou passar aqui nas habilidades, beleza? Ó Eu vou descer aqui para a parte de baixo dessa tabela de habilidades aqui Se não deu tempo de copiar tudo, aperta um pause nessa tela Vou mostrar aqui a segunda parte da tabela de habilidades dele Beleza? Eu vou passar para o próximo tópico da nossa edição Se não deu tempo de copiar tudo, aperta um pause nessa tela aí Aqui em habilidades do jogador, a gente vai marcar apenas duas opções Estão lá embaixo, ó A primeira opção é essa daqui, ó Passe na medida, certo? A segunda opção que a gente vai marcar aqui Vai ser Espírito Guerreiro Aqui no estilo de jogo, você marca a opção A opção O Destruidor Aqui em estilo de jogo do computador Você marca a opção Perita em Bola Longa Aqui em aparência, na característica física dele Você vai colocar altura 1,81 Peso 78kg O restante das características físicas dele Você coloca conforme está descrito aí na tabela Vou passar para o próximo tópico da nossa edição Se não deu tempo de copiar tudo Aperta um pause nessa tela aí Aqui no estilo do uniforme A chuteira, eu coloquei essa Nike azul aqui, ó A Phantom GT Elite Eu vi que ele está utilizando uma chuteira da Nike azul Não é essa que ele está usando Ele está usando uma desse modelo aqui, ó Ele está usando uma do modelo tempo Mas só que a que ele está utilizando é totalmente azul Então eu optei por deixar ele com a chuteira toda azul No caso, essa daqui, Phantom GT Que é a chuteira de número 40 na tabelinha de chuteiras ali Aqui em bandagem, você vai deixar desligado Luvas do jogador, você deixei desligado Aqui em roupa de baixo Inverno desligado Verão desligado Mangas Verão curto Inverno longo Extremidade da camisa por fora Comprimento da meia longo Camisetas internas normal Aqui no movimento Do drible Curva das costas ficou 1 Movimento dos braços 5 Movimento de corrida Curva das costas 1 Movimento dos braços 5 Movimento de chute Escanteio, falta e pênalti ficaram o mesmo padrão Opção 1 E na comemoração de gol A primeira aqui ficou a opção 49 A segunda opção aqui eu deixei desligado mesmo Beleza? Então tá aí o jogador Barreto Totalmente editado, né? Utilizando a ferramenta Copiar Base Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado A deixar o pé de vocês aí um pouco mais legal de se jogar Beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Deixa aí nos comentários Se você quer editar algum jogador utilizando a ferramenta Copiar Base Coloca aí nos comentários aí Que eu vou procurar atender os pedidos na medida do possível Beleza? Vou ficando por aqui em mais um vídeo Meus amigos Nós tamo junto E fiquem sempre bem E fiquem sempre bem Tchau Obrigado.